Veja esses vestidinhos aqui que legal, eles eram de R$270,00, hoje você vai pagar nele apenas por R$135,00, certo? R$135,00 você leva um vestidinho bem despojado, ele tem outras estampas, outros tamanhos, pra você levar hoje ele, certo? Por apenas R$135,00, vestidinho confortável demais. Outro vestido legal, do tamanho 46, gente, só tem no 46, que é aquele vestido reto, tem uma fenda lateral, então é aquele vestido que tem conforto, né? É um vestido cheio de conforto, e também você leva ele por R$135,00, certo? Apenas R$135,00 você leva ele hoje, o que vocês acham? Tama de 46, se você conhece alguém que veste 46 ou tá na live, gente, que legal, vem experimentar, quem sabe pode ser feio, certo? Fazer a Fabiana com mais um look, gente, olha que macacão, né, super elegante, que a Fabiana tá, quer... Esse macacão tá indo por quanto, Juliette? A gente fica R$164,99, gente, apenas R$164,99, esse macacão, ele tá bem, bem grande da Fabiana, ele também é R$40,00, gente, tá? Mas você que veste um R$40,00, vem aqui que ele dá em você, tá? Tá bom? E vocês tão achando, gente, que vocês querem ver mais, ó, 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 ó o tamanho que tá, gente, aqui ao vivo, tá? Ó o tamanho que tá a Fabiana, então você que veste um R$40,00, vem aí que ele dá em você, certo? É super elegante, mas é super elegante, tá? Por quanto, Juliette, mais uma vez? R$124,99. Gente, por apenas R$184,99... R$164,99. Obrigada, Fabiana, lá vem a Sheila com mais um... Olha, esse vestido da Seca em malha, tá? Bem moldadinho, bem fresquinho pra gente tá usando, né? Nosso calor da nossa cidade, esse aqui, ela rupa fresquinho em malha, ó. Esse vestido da Seca aqui tá sendo por R$124,99. E...